É isso aí? Ah, já vem vindo vocês, mano, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só lá, tchau. Não, não, só lá. Beba, ba, weteen. Ana 489, vale? B when is it, b when is it. Ana 489, vale? Wá, ça lá, Ampe la tangale pangan oas alapawete zanê Se lhe verrou no chanmo Anabapi na upale Anabapi na upale Wapala Anabapi na upale Bokara so minase Anabapi na upale Natar na lanyi la mushi Anabapi na upale Natar na lanyi sikarene Anabapi na upale Natar shti a la piere Anabapi na upale Natar na lanyi fulu lave Anabapi na upale Natar shti a la star Anabapi na upale Fulini na musike Anabapi na upale La musike na na ikane sa valet Anabapi na upale Kitan tang television Natar na lanyi fulu laμα Oficial Natar na lanyi fulu lave Natar na lanyi fulu lave Natar shti a la piere A la piere Vale, vale, vale Vale, vale Tchau, 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 tchau Seu bater mam prafe, como a lula musique Seu bater tchaga tchaje, como a lula musique Mayu vien no machara, me arcam la musique Atene karansi ufale Fatuzumi vani kiro Faforim eki mi madame Karaha mandzumi tchum nindab Sarf tfale, suweza khfale Anaba vina ufale Anarlaru anaba vina Anaba vina ufale Quach salsahe, wahitum amte Anaba vina ufale La musique tchia belaqu Anaba vina ufale Anaba vina ufale Anaba vina ufale Shumalo, 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 shumalo Shumho, shumalo, 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 shum cancers Subater, 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 Sub Amorantzara sangue no mamansê Amorantzara sangue no mamansê Amorantzara sangue no mamansê Amorantzara sangue no mamansê Alasah maya fangabantke Arilakumaya maderat Arilakumaya maderat Efainantul Amorantzara sangue no mamansê Amorantzara sangue no mamansê Amorantzara sangue no mamansê Se mais me escurvo, lembo, fome Zene, sanzi, miato, miato, e que Pois o mangança, né? Sambior, cuê, meu cuê, Levasata, e faenanya Alefa, 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 marandain como muczala E moa a fanau Alefa, 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 ale Legenda Adriana Zanotto